tv lg para quem já conhece aí ó já apresentei essa tv aqui no canal muito bacana tv cheia das entradas aí ó usb hdmi só para adiantar aqui ó deixa eu dar uma ligada nela esse aqui não é o controle original dela é um controle paralelo que eu comprei na lojinha lá o controle original smart magic mas como é uma bateria que você não acredita vou só dar iniciar ela aqui que pera aí ah meu deus pronto já coloquei duas pilhas aqui vou dar iniciar lá ó já piscou ee rapaz olha a situação disso aí hein olha como tá linda nossa hein foi puxar o móvel aqui ó e pof deu uma pancadinha aí tá no ep tv tá vendo aí olha só reinici para tv para utilizar o acordo de usuário mas tá funcionando ainda meia boca aí ó dá para assistir meia tv ó esse aqui é o controle smart magic dela que que vem é original dela tá muito bom por sua vez deixa eu só porque reiniciar vai reiniciar tv vou mostrar as entradas eu aqui atrás aqui ó só para a gente poder tá falando um pouquinho sobre ela olha só são vários hdmi aí ó se não me engano é 4 hdmi duas portas usb cara que tv fantástica tem entrada de vídeo componente essa aqui é a entrada de ó a entrada de áudio óptico né não saída óptica muito legal também para quem tem aí o home cheater né entrada de antena para tv digital e esse é o modelo da nossa super tv aí 50 m 7500 psb quebrou a tela pessoal dá uma olhada olha só isso aqui ó marcou aqui atrás ó ficou bem bem pá mesmo tá aí os acordos foram atualizados tal 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 ó tá funcionando belezinha vou contar preço para tá arrumando ela aí e vamos ver o que vamos fazer concordar concordar com tudo ok belezinha colocar alguma coisa para passar aqui settings clico aí rapaz tá funcionando minha boca tv ainda pô dá para ir usando ela e vamos ver se eu acho um youtube aqui opa achei um youtube atualizar ok mas não tem condição né de usar uma tv assim vamos concordar com tudo aqui aí eu concordo com tudo vai abrir youtube mas cara aí eu achei uma solução para estar usando aqui enquanto a gente não manda consertar nossa tv que é vamos ver vamos ver se vai rodar o youtube aqui opa conectou no motorola ali ó olha rapaz nem sei quem que é essa pessoa aí então montei um varal aí ó ó um vídeozinho nosso do youtube só para ver a imagem da tv rapaz que dó hein aparece um amigo meu daniel aí no vídeo ó será que se apertar a tela será que não funciona não ui quase funciona rapaz acho que se colar com super bonder funciona hein ó ui queimou o dedo que judiação hein cara quanto será custa para consertar uma tv dessa vai saber hein ó dá para ver metade do vídeo aí e achei uma solução a solução está aqui ó BWVT2 vou montar aqui ó e vamos ver se vai dar certo a minha ideia do BWVT2 será que vai dar certo você sabe o que é o BWVT2 fica de olho no vídeo aí você vai ver a gambi tchau obrigado a gente vai voltar esse vídeo aí mesmo mas moço olha o tamanho olha o que é rapaz funciona sem fio vamos ver se não acha um lugar para jogar a imagem deles aí ó nosso projetor agora a tv estava que quebrou né vai quebrou a tv então vamos de projetor ó tá aí ó nosso telão olha aí ó a tv está aqui atrás do mesmo tamanho da tv é a imagem que o projetor está apresentando apresentando é bom hein tá apresentando aí ó olha lá ó belezinha cara dá para assistir normal aí e vamos que vamos vamos que vamos vai aparecer no nosso vídeo aqui não tem problema não né olha aí que da hora ó é o projetor mesmo tá ó ó tá aí ó nosso projetor funciona é isso aí fica agora como que montamos o circo aí beleza no 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 internet aqui em cima ó e esse vídeo está no comemfix aí tá dá para mexer bora lá para nossa gambi pum desligou belezinha ó eu tenho esse plástico aqui ó ele é cinza de um lado e branco do outro vamos ver se vai dar certo a gambi aqui vamos pegar esse plástico aqui ó e vou jogar por cima da tv só preciso tomar cuidado não derrubar de novo né porque senão aí quebra de vez né será que vai dar certo a gambi belezinha 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 vou colocar parte do pé aqui e aqui está o nosso projetor já fiz um review já desse projetor tá no nosso canal lá portanto dessa vez aqui eu vou ser bem prático tá já vou ligar ele aqui ele deve ter bateria provavelmente enquanto ele vai ligando vou ver o que temos dentro da caixa nossa que claridade ó controle e o que mais temos aqui e um cabo hdmi que eu não vou usar por enquanto controle também não vou usar que eu vou usar um mouse nele que eu acho muito mais prático ó tá iniciando no projetor deixa eu ver o que eu tenho aqui a fonte para tá carregando projetor aí afinal ele tem uma bateria que tem uma autonomia de uma hora e meia mais ou menos porém precisa ser carregado certo então utiliza assim uma fonte aí ó já iniciou nosso projetor vamos ter que apagar a luz aí para estar trabalhando com ele e vou ter que achar um lugar para fixar ele também né não é só ligar ele deixa eu apagar as luzes aqui pum apagou uma vou apagar a outra também e beleza luz apagada vamos ver o que temos aqui ó abriu a 50 polegadas hein fácil fácil aí deixa eu achar um lugar aqui para mim que está fixando ele tá aí ó jogou a imagem aí onde estava a tv belezinha e olha o youtube aí ó rodando belezinha deixa eu ver se eu acho algum vídeo para passar aqui um que se possível não dê direitos autorais aí vamos pesquisar nosso canal conectados vai vou ali estou usando um mouse aqui tá ok ó conectados aí ó nossos vídeos aí um dos últimos vídeos nossos que falou sobre a tv filco né tem som no projetor cara é isso mesmo novo homem mais uma propaganda aí não precisa ficar mostrando a propaganda pera aí um pouquinho já apareceu nossos vídeos é rocu tv deixa eu entrar aqui no canal vou pesquisar algum vídeo bem específico aqui vamos ver tv da filco aí ó do nosso projetor só um detalhe importante estou no hotel brisa aqui olha a imagem aí galera é isso mesmo ó tem vídeo no canal desconectado lá vou colocar o link aí para quem tiver curiosidade no comem fixe vamos lá vamos ligar a tv aqui para a gente dar uma analisada nela controle dela o controle não funcionou funciona hein projetor ao invés de ter uma tv de 50 polegadas dá para usar um projetor e pau no gato só para você ter uma ideia aí está o tamanho da tv de 50 polegadas mas eu vou na parede que eu tenho aqui em casa só para ver o tamanho que vai ficar isso aqui e aí dá assim uma dimensão do negócio olha só estou na parede agora ficou muito maior do que uma tv de 50 polegadas aí e a qualidade de imagem é tão boa quanto tá deixa eu ver se eu acho algum vídeo para colocar aqui o tempo está passando você está aí em busca do que fazer da vida né com o que trabalhar e tudo mais esse é um vídeo que estão ensinando a desmontar o celular belezinha é uma obrigação e é isso aí ó está funcionando maravilha dá para colocar a tv também nesse projetor deixa eu acender a luz aqui para a gente ver a qualidade a luz dele é forte hein olha só no close aqui olha o tamanho do bichinho é realmente na luz a imagem não fica lá 100% mas se aproximar da parede ó melhora bem porém com a luz não adianta tem que estar apagada a luz vamos voltar aí na nossa tv de 50 polegadas que é o que interessa mesmo que é compensar aí a tv vou manter com a luz acesa olha aí ó no caso é uma luz traseira né batendo na traseira da tv lá portanto dá para assistir perfeitamente aí tá vendo ó deixa eu dar um voltar aqui e é isso aí vamos que vamos resolvido então o problema da tv da traseira quebrada é um paliativo não é a solução completa ainda eu estou em busca de consertar essa tv vou deixar o link no coment fixe aí do outro vídeo que mostra quanto fica para consertar uma tv de 50 polegadas como funciona o processo de estar consertando aí beleza? gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no nosso canal que aqui sempre tem novidade valeu! para vocês vamos lá tchau 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 Obrigado.